Rota da NBA! Começando, Guilherme! Todo mundo achou que tava decidido, mas não tá nada decidido. 2x1 para o Phoenix Suns. Ah, eu gosto muito que eu vou entrando na vibe assim, né? Entrando na vibe porque essa série tá ficando muito boa. Apesar de que eu achar que o próximo jogo é crucial, tá? O último jogo também era, mas o próximo... Olha, Milwaukee continua pressionado. Mas vamos falar do jogo, vamos falar do jogo, jogo 2. O Milwaukee Bucks começou super bem. Defendendo muito bem, muita agressividade, mas não acertava a sexta, né? Não teve um péssimo aproveitamento lá. O Phoenix que acertou, né? 50% de aproveitamento nas bolas de 3. Meteu 8 bolas de 3 no primeiro quarto. Foi sensacional. Aquele jogo 2 do Phoenix. E aí, né? Aí fica difícil jogando fora de casa. Aí não bastou os 42 pontos falando do Tentocumpo, né? Faltou mais alguém ali ajudar ele também, né? Faltou. Faltou bastante ajudar. E eu queria aqui dar um destaque ao Devin Booker. Você pode marcar ele onde você quiser que ele vai acertar a bola. Como tá um absurdo esse jogador. E se o Phoenix ganhar, vai ficar entre ele e o Chris Paul. É que eu acho que o Chris Paul ganha, né? Agora, as próximas duas vitórias tem que ser ele, mas assim, com muita diferença. Porque se estiver ali, a galera vai botar no Chris Paul. É lógico. Vai botar no Chris Paul, cara. Não tem nem muito jeito, assim. E aí, nós tivemos o jogo 3, que foi na casa do Milwaukee. E eu já apostava que ia dar Milwaukee. Eu já falei assim, eles não vão perder o primeiro jogo em casa. Ou eles não perdem o primeiro, ou eles não vão perder o segundo. Eles não iam tomar na minha cabeça, mesmo que o Phoenix ganhe de 4x1. Que essa é até a nossa aposta aqui. 4x1, 4x2 no máximo. Mesmo assim, eu achava que eles não iriam perder os dois jogos em casa. Então, ganharam o primeiro jogo. Deram uma bela surra no Phoenix Suns. Jogaram bem demais. Queria ficar o destaque aqui ao nosso querido amigo PJ Tucker, que morreu em quadra ontem. Coitado. Tomou-lhe uma paulada na cara, aquela posterizada linda. Mas não importa, ganhou o jogo. E aí, o que o Milwaukee fez? Ele juntou o ataque do jogo 1 com a defesa do jogo 2. E aí, finalmente, deu uma vitória, né? Além de pressionar e forçar muitos erros do Phoenix Suns, eles foram agressivos no rebote ofensivo. Então, daí você olha lá, né? O Phoenix não teve, óbvio, 50% de aproveitamento das bolas de 3, como teve no jogo 2. Foi muito difícil, gente. Ainda mais em série final. Mas teve um aproveitamento ruim. Ou seja, ele não põe nem do céu ao inferno no aproveitamento de arremesso, principalmente de 3. E esse foi o grande mérito da defesa do Milwaukee Bucks. Aí forçou muitos erros. Então, ali, no total, entre os arremessos de quadra e lances livres, né? Se a gente pensar que cada 2 lances livres seriam um arremesso de quadra, a diferença daria uns 10 arremessos a mais no volume de jogo pro Milwaukee, né? Então, pro Phoenix ganhar, ele precisaria estar com um aproveitamento excelente. O que não foi o caso. E aí, esses 20 pontos de diferença. Agora, é claro que a gente vai esperar um Phoenix Suns jogar de maneira diferente, né? É normal, 2x0 na série, primeiro jogo em casa. Se você chega um momento ali que você fala, ah, hoje tá difícil, você meio que larga a mão e já pensa no outro, né? Largaram, largaram. Você vê que no finalzinho eles largaram bem o jogo ali. Mas é isso aí. O Milwaukee tinha que ganhar esse jogo, que era o jogo 3, era um jogo importante. Se perdesse, já era. Não tem como recuperar um 3x0. É praticamente impossível isso. Ninguém nunca fez isso, né? Na história da NBA. Mas agora tá vivo. E o 3x1 só Lebron. E o 3x1 só Lebron. Ainda tem isso. 3x0 ninguém nunca e 3x1 só Lebron. Então, pra manter vivo a esperança ali do torcedor de Milwaukee, eles ganharam 2x1 a série. Agora continua tudo aberto. Jogo 4 ainda, eles podem empatar a série. Eu quero dar aqui minha apostinha. Eu já vou apostar aqui que vai ser 4x1, Guilherme. 4x2, choradinho ainda pro Phoenix matar em casa e o Milwaukee não querer perder o jogo 6. Mas antes de você dar sua aposta, eu vou falar, ah, você já tá aí dando seus pitacos. Na hora que você ouviu meu comentário, você discordou, você concordou e tudo mais. E você pode, aqui ó, no link que tá na descrição, vai lá na Sportsbet, que tá rolando a super sequência dos playoffs. Se você acertar 7 apostas seguidas, você ganha R$777, além do dinheiro das apostas que você ganha. O Gui, que já tem aqui a sua cabeça, que ele já imagina quem vai ser campeão e como vai ser campeão, ele já vai dar agora a apostinha dele. Aí cabe você concordar com o Guilherme ou discordar do Guilherme e falar assim, eu confio mais no meu taco, vou lá. Mas aí usa o link que tá aqui na descrição. É isso aí. E a minha aposta, desde antes de começar a série, era 4x1 Phoenix. 4x1, eu imaginava que os Phoenix fossem ganhar os dois primeiros mesmo. Aí esse primeiro jogo em Milwaukee, eu também achava que a empolgação da torcida, e os caras iam estar animados, e blá blá blá, né? Eles iam ganhar mesmo. Agora, a minha aposta é o quê? É Phoenix e Phoenix, né? Então, já tá lá também, Sportsbet, fiz as minhas apostinhas, também tô concorrendo nessa super sequência maravilhosa que a gente tem aí, né? E vocês? Além de clicar no link aqui, escreve pra gente aqui embaixo, né? Quem que vocês estão apostando, quem que você acha que vai dar, e qual vai ser o resultado da série. Coloca aqui embaixo. Gui, antes de fechar esse rodado aqui, foi muito rápido, porque agora as finais tudo passa muito rápido, eu quero fazer um pequeno, eu quero gastar dois minutinhos aqui pra fazer um comentário maravilhoso, que alegrou minha tarde, que aqueceu meu coração. Há rumores, há rumores, que Demi e Lila podem ir pro Golden State. Que dia maravilhoso, Guilherme. Que dia lindo. Que dia maravilhoso. Você já pensou? Ia ser na hora, né? Nossa. Mas assim, eu fico tentando pensar, depois até vou brincar aqui no Trade Machine da ESPN, se vocês clicarem, joga no Google E-Trade Machine ESPN, vai te dar lá uma ferramentazinha da ESPN americana, e você pode simular algumas trocas. E eu vou ver qual que é a possibilidade, porque eu acho que assim, pra isso acontecer, que eu acho difícil, né? Mas pode acontecer, eu acho que teriam que dar o Andrew Wiggins e o James Wiseman ali, eu acho que vão ter que colocar, ou até mesmo a escolha no draft do Golden State, que é a Aldo, se não me engano é o número 7. É o sexto. Calma aí. É o sexto? Eu vou confirmar agora. Então, pode ser que entre também essa escolha aí, entendeu? E aí, se o Portland entender que realmente o Lila não quer mais ficar lá, então ele vai tentar monetizar ao máximo, né? Então ele vai tentar pegar, óbvio, um jogador jovem, jogador que tem um contrato longo, que pode encaixar no time, e provavelmente ele vai querer essa sexta escolha do draft aí, ou sétima, não importa, essa primeira escolha de primeira rodada. Pique 7 e pique 14 ainda, tem dois piques bons. Nossa! Olha os dois, ó, vazando, ó. Já começa a ficar ainda mais interessante. Imagina só Lillard, Curry e Clay Thompson voltando. E Draymond Green, marcando ali, tranquilasso. Ah, Draymond Green marcando e passando, né? Só na assistência, né? Vai ser de pivô, pega só um cara pra pegar rebote ali, só. Precisa de um cara só pra pegar rebote. Saiu em alguns portais aí do lado dos Estados Unidos que se o Portland quiser trocar o Damian Lillard, existe a chance dele ir pro Golden State. Então vamos pensar bastante que existe um se o Portland quiser trocar, que ninguém sabe, né, se o Portland quer trocar, existe uma possibilidade dele ir pro Golden State. Mas aí, né, que a gente que é torcedor acredita em tudo. Tá bom, vai. Então, só mais um, então, rapidinho. Que teve o rumor também que os dirigentes de Minnesota e Filadélfia estavam discutindo uma troca por Ben Simmons. Será? Quem que o Minnesota pode dar ali? O Deandre ou o Russell? Acho que não. O Filadélfia não pegaria o Deandre ou o Russell porque tem um joelhinho meio ruim ali, né? Exato. Anthony Edwards, será que o Minnesota faria isso? Acho difícil também, porque o moleque foi bem. Agora, o Carl Anthony Taus não faz sentido nenhum. Nenhum. Né? Porque você tem lá o Embiid já. Por que você vai querer o Carl Anthony Taus? Então, esperaremos. Muito rumor ainda. Temos que esperar depois o draft também. Provavelmente vai acontecer muita coisa na noite do draft. Mas até chegar lá, a gente aproveita essas finais que estão maravilhosas. Esses dois times que realmente jogaram muito bem até aqui, né? Mas eu acho que o Filadélfia vai levar até ali. Então tá. Se você discorda, clica aqui no link e vai lá. É isso. Esse é o Rodal da NBA. Jogo 4, nós voltaremos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Beijo.